Essa é a pergunta número 1 que eu recebo lá no meu Instagram, Rafael, vale a pena começar dropshipping em 2021? Realmente eu vou ter conseguido ter resultado, eu vou conseguir ter sucesso? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar se realmente isso é possível. Bora pro vídeo! Fala galera, Rafael Martins aqui com mais um vídeo. Gente, eu tô sumido, mas é por uma razão muito, muito especial que eu vou revelar nesse vídeo no final, tá? Então fica comigo até o final que você vai saber o porquê que eu tô sumido e é por causa de você. Então já já você vai saber. Bom, vamos lá. Eu tô no mercado de dropshipping, gente, faz 5 anos, tá? 5 anos, tenho milhares de alunos aí que tem resultado. E eu vou postar alguns resultados de alunos desse mês, só pra vocês entenderem que sim, dá pra ganhar muito dinheiro. Tem aluno meu batendo 30 mil líquido no bolso, então ganhando mais do que médico, advogado, governante, seja o que for, tá gente? E engraçado falar, tem até o Jonathan, ele começou um dropshipping nos seus primeiros meses ali. Esses últimos meses ele tá fazendo um faturamento de 150 mil, 160, então só pra você ver que realmente é possível, tá? Então sim, dropshipping não vai morrer, dropshipping não tá saturado, gente. Nunca vai saturar porque a gente usa o modelo de e-commerce, então esquece esse negócio que dropshipping vai saturar, gente. Não vai, é impossível porque dropshipping é só a logística. O cliente que tá comprando a sua loja não sabe que é dropshipping, a gente sabe, mas ele não sabe, ele acha que é um e-commerce normal, ele acha que é tudo normal. E não, a gente faz só a logística diferente, a gente nada mais é do que o e-commerce. Então tirem esse negócio da cabeça que vai saturar, tirem que não tem como ter resultado, tirem tudo isso na sua cabeça, porque isso é uma crença limitante que você colocou e que isso vai te impedir de alcançar os seus sonhos. Pensando nisso, que muita gente tá com receio, muita gente tá com medo de começar, eu e minha equipe a gente decidiu fazer o quê? Um desafio de 14 dias, 100% online, 100% gratuito, aonde a gente vai abrir uma loja e em 14 dias fazer ela faturar de 1 a 5 mil reais pra você ver que realmente começando com pouco dinheiro, que isso é o mais importante, começando com pouco dinheiro. Então não vou começar com 3, 5 mil reais de investimento não, vou começar com pouco orçamento pra vocês verem que realmente é possível. E vai acontecer do dia 1 a 14 de julho, tá? Então já já, e faltam alguns dias aí, então o link tá aqui embaixo. Não tenha nenhum receio, cara. Se inscreve, é 100% online, 100% gratuito. Eu vou mostrar Skin The Game na pele, o que que tá acontecendo nesse mercado. E se você apenas replicar o que eu tô fazendo, você também vai conseguir ter os resultados dos meus alunos, ter resultados aí de suas primeiras vendas. Se você tá com sua loja travada, não sabe vender, não sabe por que que tá tudo ruim, eu vou explicar tudo de forma 100% online e gratuita. E no final, é claro, a gente vai abrir algumas vagas pro nosso curso, que hoje tem um acompanhamento muito incrível. Então fica comigo aí, durante esse desafio vão ser 14 dias, gente. 14 dias de puro conteúdo. Eu vou mostrar o meu método completo ali pra vocês, vocês vão ver eu fazendo ele na prática, tá? Então realmente vai ser o melhor conteúdo que vai ter na internet de dropshipping, o mais atualizado, com tudo, tudo do mais recente, as plataformas, como configurar. Eu vou mostrar tudo, tá? Então, se você tem algum receio, clica no link e eu vou te mostrar que o dropshipping não tá saturado, o dropshipping nunca vai saturar. E quem usa um método, um passo a passo validado, consegue sim ter resultado. E é isso que eu vou entregar pra vocês, tá? No mais, gente, dropshipping vale muito a pena em 2021. E não só em 2021, mas pra sempre será um dos modelos de negócios mais viáveis que existem no mercado. Porque o nosso risco é quase zero, gente. Quando a gente começa fazendo dropshipping, a gente geralmente tá com pouco dinheiro. E esse dinheiro a gente precisa investir em anúncios. Imagina você ter que comprar em estoque. E engraçado, porque eu tô com uma marca agora, e pra você fazer mil unidades, o seu custo por produto vai sair por 50 reais. Agora, pra você fazer 10 mil unidades, ou 5 mil, você já vai abaixar o preço pra 40 reais, 30 reais. Então, uma caixa, por exemplo, que a gente compra, você vai gastar 6 reais se você só comprar mil. Agora, se você compra 10 mil unidades, você vai gastar 2 reais, 1 real. Então, no dropshipping, gente, a gente consegue fazer tudo isso sem investir em produto, tá? Sem investir no produto, e eu te falo, só isso já é um dos maiores diferenciais do dropshipping. Que realmente faz a gente ter resultados exponenciais, porque a gente consegue girar o dinheiro muito rápido. A gente tem as plataformas aí, gateways de pagamento hoje, que liberam você fazer dropshipping. Te liberam o dinheiro em um dia. Então, é 100% seguro. Antigamente, a gente só tinha uma plataforma, e ela podia te bloquear a qualquer momento, e a gente não sabia o porquê. Hoje, a gente tem plataformas, gateways de pagamento, que liberam a gente trabalhar de forma 100% legal, tá? Então, não existe uma melhor hora de entrar no dropshipping. Eu te convido pra participar do desafio junto comigo, porque eu tenho certeza que você, se você executar o que eu te ensinar no desafio, você vai mudar de vida, tá? Então, ó, te vejo lá no desafio, não vou me estender muito. Dropshipping, risco zero, as plataformas, gateways, nunca foi tão fácil de você criar uma loja com apenas 40 reais. Você consegue estar com uma loja, uma estrutura profissional, que a pessoa nunca vai imaginar que você só tem 40 reais pra começar. Anúncios, Facebook, se você tá começando do zero também, você não vai ter muito problema, tá? Se você souber anunciar da forma certa, sem ficar prometendo coisas mirabolantes, promessas falsas, promessas exageradas, e eu vou mostrar também como você não tomar bloqueios no Facebook, em outras plataformas também. Então, fica comigo no desafio, que eu vou mostrar literalmente tudo pra vocês. E, ó, te vejo lá dia 1 a 14 de julho. Bora pra cima. Vai ser aqui no YouTube, ao vivo, tá? Então, não perca. Fique ao vivo junto comigo, senão você pode perder alguma coisinha. E tamo junto. Se inscreve no grupo VIP do WhatsApp também. O link tá tudo aqui embaixo. Bora pra cima. Fiquem com Deus. E é nóis. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.